A cerimônia ocorreu no Palácio de Westminster. A Rainha Elizabeth II ficou ao lado do Príncipe Charles e sua mulher, Camilla Parker. A monarca apresentou o programa do governo britânico para o próximo mandato parlamentar. São 11 projetos de lei que deverão ser aprovados nos próximos meses. Na política local, os principais pontos são a reforma da Previdência e incentivo aos projetos que desenvolvam a produção de gás de xisto. Ambientalistas são contra essa fonte de energia porque, segundo eles, é altamente poluidora. Com relação à política externa, a Rainha falou sobre a tensão entre a Rússia e a Ucrânia. O Reino Unido vai trabalhar para a paz e a segurança nas fronteiras da Europa e para as relações estáveis entre Rússia e Ucrânia, baseadas no respeito à soberania nacional, à integridade territorial e ao direito internacional. Elizabeth afirmou também que o governo vai se esforçar para melhorar a situação humanitária na Síria, país que há três anos sofre com uma guerra civil.